Chegou, chegou a dança do cavalinho Chegou, chegou a dança do cavalinho Libera o seu corpo e vai quebrar a mão bonitinho Libera o seu corpo assim comigo, vem Chegou, chegou a dança do cavalinho Chegou, chegou a dança do cavalinho Libera o seu corpo e vai quebrando bonitinho Libera o seu corpo e vai quebrando gostosinho O cavalinho é uma dança diferente Ela mexe com a gente e faz o cabra balançar Você começa com uma mola na cabeça E a outra na cintura e começa a chacoalhar O cavalinho é uma dança diferente Ela mexe com a gente e faz o cabra balançar Você começa com uma mola na cabeça E a outra na cintura E começa a galopar Galopa aqui, galopa ali, galopa lá Eita menina maluca que não para de dançar Galopa aqui, galopa ali, galopa mais Você galopa na frente, eu vou galopando atrás Galopa aqui, galopa ali, galopa lá Eita menina maluca que não para de dançar Galopa aqui, galopa ali, galopa mais Você galopa na frente, eu vou galopar lá atrás Eita vai gasteira, olha assim Vai, mexe, 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 mexe Chegou, chegou a dança do cavalinho Chegou, chegou a dança do cavalinho Libera o seu corpo e vai quebrando bonitinho Libera o seu corpo assim comigo, vem Chegou, chegou a dança do cavalinho Chegou, chegou a dança do cavalinho Libera o seu corpo e vai quebrando bonitinho Libera o seu corpo e vai quebrando gostosinho O cavalinho é uma dança diferente Ela mexe com a gente e faz o cabra balançar Você começa com uma mola na cabeça e a outra na cintura e começa a chacoalhar O cavalo é uma dança diferente, ela mexe com a gente e faz o cabra balançar Você começa com uma mola na cabeça e a outra na cintura E começa a galopar, vai! Galopa aqui, galopa ali, galopa lá Eita menina maluca que não para de dançar Galopa aqui, galopa ali, galopa mais Você galopa na frente, eu vou galopando atrás, vai! Galopa aqui, galopa ali, galopa lá Eita menina maluca que não para de dançar Galopa aqui, galopa ali, galopa mais Você galopa na frente, eu vou galopando atrás Olha a morte, olha o swing, eita mimas, forró!